Olá, Carlos Pinheiro, poeta, escritor e ambientalista de Mojiguassu, tudo bem com você? Hoje não vou falar de assuntos ligados à arte, mas vou falar desse gatinho aqui, é o Chico. Esse gatinho nós adotamos ele aqui no meu trabalho desde que nós chegamos aqui e agora esses dias descobrimos que ele está com alguns problemas de saúde e não são problemas de saúde leves, né? E está exigindo um gasto e nós já fizemos alguns gastos com ele e mais precisaremos fazer outros gastos, alimentos, a gente está dando, mas precisamos gastar com médico, com consulta, com exames. Então eu vou pedir para quem puder ajudar nessa campanha, né? Para ajudar o nosso gato, o nosso Chico vivo. Se você quiser contribuir, eu vou estar deixando na descrição do vídeo e também vou deixar nos caracteres o meu Pix, aí você pode mandar o Pix. O valor que você puder, eu fico muito grato. E o pessoal também que trabalha aqui comigo também. E também tem outras pessoas também que estão ajudando o Chico nessa jornada aí de recuperação da saúde. Beijos, gratidão.